O governo precisa gastar o menos possível com estruturas de funcionário público, com estruturas de judiciário, com estruturas de legislativo, de executivo, com empresa estatal, com renúncia tributária, para que o dinheiro fique focado principalmente nesses dois programas, que é você ter o financiamento público para a saúde e financiamento público para a educação. Porque é caro também você dar convênio privado para as pessoas. É caro você matricular uma creche privada. Em relação agora, por exemplo, à vacina... É caro também comprar vacina. Porque se deixar só para quem tem plano de saúde particular pudesse vacinar... Aí é eugenia, né? Aí é matar pobre. Que às vezes também a esquerda... Que é o que a esquerda quer fazer parecer que a gente defende, né? Como vocês defendem iniciativa privada, livre mercado, o que vocês querem? Os pobres morram. E não é isso. O que a gente defende é que você tem o enxugamento dos gastos desnecessários do governo justamente para sobrar dinheiro para o mais pobre. Para fazer o que ele tem que fazer. Exatamente. Que é cuidar dos mais pobres e dos mais pobres. Porque hoje o dinheiro do carro, do motorista, do segurança, da casa, da comida, do deputado do PSOL, está saindo do imposto do mais pobre. Exatamente. Porque a tributação no Brasil... E nisso eu concordo com a esquerda. A tributação no Brasil é mais pesada sobre os mais pobres. Por quê? Porque eu não consumo. O mais pobre não sobra dinheiro para ele investir em ouro, em tesouro direto, para botar na poupança. O mais pobre consome o dinheiro dele. Ele vai na mercearia da esquina e compra comida. Eu não. Eu sobo o meu dinheiro, eu vou lá, eu coloco o Bitcoin. Eu vou lá, invisto em soja, invisto em milho, invisto em dólar, invisto em euro. Está dando um exemplo hipotético ou você faz isso mesmo? Eu faço isso mesmo. Você compra Bitcoin mesmo? Opa! Ainda mais, eu sou da tese de que esse ano os Estados Unidos... Reserva de valor, ouro, prata, cobre, Bitcoin, vai ganhar peso porque o Banco Central americano vai imprimir 3 trilhões de dólares. Caraca! Se com o Trump imprimindo 1 trilhão, você já teve um aumento ali de 5 a 8 mil dólares no Bitcoin, imagina com a moeda americana inflacionando 3 trilhões. A galera vai para o Bitcoin. E mais, os outros países vão fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque hoje o dólar é moeda global. É. Se é moeda global, você acha que o chinês que tem reserva em dólar vai ficar vendo o americano, o Jeremy lá, presidente do Banco Central, lá... Porque quanto mais o americano imprime, o americano sente menos o impacto da própria inflação porque a moeda dele é global. Então ele gasta primeiro o dinheiro que ele imprime. E quando ele gasta dinheiro, o primeiro dinheiro que ele imprime, as coisas ficam mais caras para as pessoas que vão comprar depois. Você acha que o chinês que tem reserva, o Xi Jinping está lá com a reserva dele de dólar. Está vendo o Jeremy lá, está vendo a reserva dele, está perdendo valor. Porque está inflacionando. Você acha que ele vai ficar parado? Não. Ou ele vai comprar reserva de valor, vai fazer reserva para a China em Bitcoin, vai fazer reserva para a China em ouro, vai fazer o governo chinês comprar ouro, vai fazer o governo chinês... Ou vai inflacionar a própria moeda. A União Europeia é a mesma coisa. Caramba, é um efeito cascata. A União Europeia é a mesma coisa. Você acha que todos os países da União Europeia estão lá com reserva em dólar, vão ver o cara lá, vai falar, opa, está diminuindo o meu poder de compra aqui. Eu vou vender esses dólares aqui e vou imprimir euro pra caralho. Então, pra mim, assim, tem gente que discorda, tem gente que acha o seguinte, que é da seguinte tese. A gente vai ter um salto de produtividade tão grande que... Em tese, né? Qual que é o lastro do dinheiro? Papel moeda, ele surge como um título de ouro. Eu colocava ouro no banco, eu ganhava um papel que significava aquele ouro que está no banco. O lastro do meu dinheiro era o ouro. Então, eu te pagava e tal. No fim da... No fechar das cortinas, se todo mundo quisesse ir no banco sacar o ouro, estava lá uma peça de ouro. Hoje, não. Não tem. Se todo mundo sacar o dinheiro ao mesmo tempo, quebra o banco. Por quê? Porque, teoricamente, a moeda dos países é lastreada na produtividade, nos bens e nos serviços que tem. Então, quanto mais bens e mais serviços eu tenho, mais eu posso imprimir dinheiro que eu não estou diminuindo o meu poder de compra. Porque tem mais produtos. Tem mais dinheiro porque tem mais produto. Porque eu estou produzindo mais. Tem mais esse dinheiro que... Esse dinheiro está refletindo a riqueza do país que está aumentando por causa da produtividade. Tem gente que acha que a gente vai dar um salto nessa década de produtividade tão grande com a revolução tecnológica, inteligência artificial, etc. Que isso vai justificar essa impressão de dinheiro e não vai ter inflação. Os preços não vão aumentar porque a produtividade vai estar muito alta. Eu não sou dessa tese. Eu acho que não vai ter um salto tão grande assim e... Vai estourar essa bolha. Qualquer produto, se eu tenho uma lata de Coca-Cola no mundo, só tem essa lata. Essa lata vale pra caralho, porque só existe ela no mundo. A partir do momento que eu tenho duas, ela já está valendo a metade. O dinheiro é igual a lata de Coca-Cola. Se tem uma nota de R$1, ela vale uma coisa. Se tem duas notas de R$1, se eu imprimo mais uma, 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 vai diminuindo o valor que é o que a gente chama de inflação. A inflação não é aumento de preço. A inflação é a diminuição do preço da moeda. O valor real. É a diminuição do valor do papel moeda, exatamente, do poder de compra.